Dolguinha CDs, o moral de Alagoinhas Tô esperando a visita que você me prometer Já decorei o seu horário, sei que hoje tá de boa e pode vir ficar aqui Vem pra cá, apartamento 102 no prédio B E essa noite só vai dar eu e você Tô te esperando ver se vem, não demora Traz a roupa de dormir, tá tudo certo e eu já tô imaginando Já aluguei o melhor filme desse ano Quando chegar não vou deixar ser ir embora Relaxa aí vizinha, a noite só tá começando Não é de hoje que eu venho te vigiando Nem acredito que você está aqui comigo Vou te beijar, te abraçar, te dar muito carinho Te admirar enquanto dorme, te fazer deiguinho Depois dessa noite sei que amanhã não durmo mais Sozinho Vem pra cá, apartamento 102 no prédio B E essa noite só vai dar eu e você Tô te esperando ver se vem, não demora Traz a roupa de dormir, tá tudo certo e eu já tô imaginando Já aluguei o melhor filme desse ano Quando chegar não vou deixar ser ir embora Relaxa aí vizinha, a noite só tá começando Não é de hoje que eu venho te vigiando Nem acredito que você está aqui comigo Vou te beijar, te abraçar, te dar muito carinho Te admirar enquanto dorme, te fazer deiguinho Depois dessa noite sei que amanhã não durmo mais Sozinho Relaxa aí vizinha, a noite só tá começando Não é de hoje que eu venho te vigiando Nem acredito que você está aqui comigo Vou te beijar, te abraçar, te dar muito carinho Te admirar enquanto dorme, te fazer deiguinho Depois dessa noite sei que amanhã não durmo mais Sozinho Não durmo mais Não durmo mais Sozinho Depois de um jantar à luz de velas De três ou quatro horas de conversa O clima esquentou E a gente foi parar na cama Num quarto alugado, meio às pressas Tomando vinho ao som de holiglésias Você se entregou Mas isso é normal quando a gente ama Graças a Deus Que eu não me declarei No outro dia vi só foto no jornal Cobrando cem reais pelo que eu não paguei E o anúncio dizia Mariana Um metro e sessenta e cinco E faz tudo na cama Sem frescura nem drama E o anúncio dizia Mariana Um metro e sessenta e cinco E faz tudo na cama Sem frescura nem drama Marquei horário pra essa semana Chega pra cá, Juninho Deixa comigo, Vinê No quarto alugado, meio às pressas Tomando vinho ao som de holiglésias Você se entregou Mas isso é normal quando a gente ama Graças a Deus Que eu não me declarei No outro dia vi só foto no jornal Cobrando cem reais pelo que eu não paguei E o anúncio dizia Mariana Um metro e sessenta e cinco E faz tudo na cama Sem frescura nem drama E o anúncio dizia Mariana Um metro e sessenta e cinco E faz tudo na cama Sem frescura nem drama Marquei horário pra essa semana Mariquei horário pra essa semana Marquei horário pra essa semana É Bura o Chá! Você sabe que eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra provar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Culpa a sentença que você redeclarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua pouca palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua pouca palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Cometi erros que você adora repetir Só pra provar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Culpa a sentença que você redeclarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua pouca palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome Eu vou passar minha felicidade pro seu nome Nunca mais quero ouvir da sua pouca palavra Some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Sofre coração Vem com o puro chá Como você sempre quis Não vou virar a página O certo é rasgar O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Agora eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Vem com o puro chá De que adianta eu tentar mudar Se você não muda e insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se melhorar estraga Se eu faço muito embaça Se eu pôr açúcar nesse meu abelho enjoa Eu não mudei à toa Melhor entender Dessa mistura só da eu Falta você Falta você Olha aí Eu aqui Tão mudado E você nem percebeu Vem aí Eu aqui Queimando de febre E de amor E você Esfriou Seis graus Abaixo de zero Tomando por dois E você aí Eu aqui Tão mudado E você nem percebeu Vem aí Eu aqui Queimando de febre E de amor E você Esfriou Seis graus Abaixo de zero Tomando por dois E você Não leva a zero Alô Maranelo Aquele beijo Charmosa De que adianta eu tentar mudar Se você não muda Insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se tem horário estraga Se eu faço o limpo embaça Se eu pôr açúcar nesse meu abelho enjoa Eu não mudei à toa Melhor entender Nessa mistura Só dá eu Falta você Falta você Olha aí Eu aqui Tão mudado E você nem percebeu Vem aí Eu aqui Queimando de febre E de amor E você Esfriou Seis graus Abaixo de zero Tomando por dois E você aí Eu aqui Tão mudado E você nem percebeu Vem aí Eu aqui Queimando de febre E de amor E você Esfriou Seis graus Abaixo de zero Tomando por dois E você aí Eu aqui Tão mudado E você nem percebeu Vem aí Eu aqui Queimando de febre E de amor E você Esfriou Seis graus Abaixo de zero Tomando por dois E você Não leva a zero Não leva a zero Tomando por dois E você Não leva a zero Vem se apaixonar Com puro chá Você tem O mesmo cheiro Do perfume dela E acorda Seis Vai caminhar E ainda faz dieta Mudou o jeito de falar Faz de tudo pra me agradar E pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar E a música que ela gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ela Você tenta se esforça Mas não faz do jeito dela Me desculpe outra vez O que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Você não é ela Você tenta se esforça Mas não faz do jeito dela Me desculpe outra vez O que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Contato 759-8314-8200 Charme Produções E pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar Preparou a mesa do jantar E a música que ela gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ela Você tenta se esforça Mas não faz do jeito dela Me desculpe outra vez O que eu falei Desconsidera 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 A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Você não é ela Você tenta se esforça Mas não faz do jeito dela Me desculpe outra vez O que eu falei Desconsidera Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Yeah Vamos comer água Vem com puxa Douquinha CDs O Moral de Alagoinhas Hoje a coisa tá feia A situação tá preta Eu vou embriagar Hoje tô na gula disso E pra tomar cachaça Até não aguentar Isso que ela fez comigo Não se faz nem com inimigo Olha onde eu cheguei Comprei o nosso apartamento Montei tudo dentro Ela voltou com o ex Vou abrir a distribuidora Que a cachaça do boteco Não vai dar conta de hoje Vou beber o tanto que a bandida Me fez chorar Se duvidar Beba até o estoque acabar Se acabar não se preocupe Que a gente Que a gente manda buscar Chega pra cá Juninho O trem É puxa E isso que ela fez comigo Não se faz nem com inimigo Não se faz nem com inimigo Olha onde eu cheguei Comprei o nosso apartamento Botei tudo dentro Ela voltou com o ex Vou abrir a distribuidora Que a cachaça do boteco Não vai dar conta de hoje Vou beber o que essa bandida Me fez chorar Se duvidar Beba até o estoque acabar E se acabar Não se preocupe Que a gente manda buscar E se acabar Não se preocupe Que a gente manda buscar E se acabar Não se preocupe Que a gente manda buscar Vem com o puro charme Raciocínio lento No quarto não é estranho A cabeça doendo O que é que eu tô arrumando O que é que eu tô fazendo Fui usado de novo Isso eu já tô sabendo Até onde eu me lembro Até a noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo Bebida com saudade não combina Virei assim por hora Sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu E sai a próxima aí que essa já deu E usiu seu coração E não o meu Alô, Maramelo! Raciocínio lento O quarto não é estranho A cabeça doendo O que é que eu tô arrumando O que é que eu tô fazendo Fui usado de novo Isso eu já tô sabendo Até onde eu me lembro Tá noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Virei assim por hora Sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu E sai a próxima aí que essa já deu E usiu seu coração e não o meu E sai a próxima aí Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama É puro charme Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Douquinha CDs O Moral de Alagoinhas Excluí meus contadinhos Pra ficar com ela Entreguei meu celular Desbloqueei a tela Só pra provar pra ela Que eu tinha mudado Que eu não era o mesmo Cara do passado Então ela me deu Outra oportunidade Só que dessa vez Estava na maldade Queria descontar Os chifres que levou Aí não deu em outra Me traiu e me largou E agora como eu tô Tô bebendo, tô jogado No canto sozinho Só me restou O nosso cachorrinho Fiquei sem ela E sem os contadinhos E agora como eu tô Vendo ela postando Foto com o namoradinho Abraçando, me beijando E eu aqui mochinho Fiquei sem ela E sem os contadinhos Excluí meus contadinhos Pra ficar com ela Entreguei meu celular Desbloqueei a tela Só pra provar pra ela Que eu tinha mudado Que eu não era O mesmo cara Do passado Então ela me deu Outra oportunidade Só que dessa vez Estava na maldade Queria descontar Os chifres que levou Aí não deu em outra Me traiu e me largou E agora como eu tô E agora como eu tô Eu tô bebendo aqui Jogado no canto Sozinho Só me restou O nosso cachorrinho Fiquei sem ela E sem os contadinhos E agora como eu tô Vendo ela Postando foto Com o namoradinho Abraçando, me beijando E eu aqui mochinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela E sem os contadinhos Agora como eu tô Eu tô bebendo Tô jogado No canto Sozinho Só me restou O nosso cachorrinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela E sem os contadinhos Agora como eu tô Vendo ela Postando foto Com o namoradinho Abraçando, me beijando E eu aqui mochinho Fiquei sem ela E sem os contadinhos Fiquei sem ela Eu sei que eu pisei na bola E hoje só lamento Mas se eu pudesse Voltava no tempo Pensaria duas vezes Antes de errar Não sei o que me deu na mente Eu fiz tudo errado Ontem mesmo tinha você do meu lado E agora que se foi Não paro de chorar Preciso acreditar que vai ser diferente Que as coisas vão mudar daqui pra frente Sei que no momento Não há muito o que fazer Mas escute agora O que eu vou te dizer Desculpa amor Prometo não vai mais acontecer Amor O medo de perder Você me apavorou E a insegurança me tomou Não vai amor Não vai amor Não vê que eu sou nada Sem você amor Te peço outra chance Pra me redimir Preciso de você aqui Te imploro Me perdoa Por favor Eu sei que eu pisei na bola E hoje só lamento Mas se eu pudesse Voltava no tempo Pensaria duas vezes Antes de errar Não sei o que me deu na mente Eu fiz tudo errado Ontem mesmo tinha você do meu lado E agora que se foi Não paro de chorar Preciso acreditar que vai ser diferente Que as coisas vão mudar daqui pra frente Eu sei que no momento Não há muito o que fazer Mas escute agora o que eu vou te dizer Desculpa amor Prometo não vai mais acontecer Amor O medo de perder Você me apavorou E a insegurança me tomou Não vai amor Não vê que eu sou nada Sem você amor Te peço outra chance Pra me redimir Preciso de você aqui Te imploro Me perdoa Por favor Desculpa amor Prometo não vai mais acontecer Amor O medo de perder Você me apavorou E a insegurança me tomou E a insegurança me tomou Não vai amor Não vê que eu sou nada Sem você amor Te peço outra chance Te peço outra chance Pra me redimir Preciso de você aqui Te imploro Me perdoa Por favor Te imploro Te imploro Me perdoa Por favor Isso é puro charme Meu amigo Andando de boca em boca De copo em copo E um dia por vez Pisando na volta Motivos não faltam Meu Deus O que você me fez Tirando o gelo Do copo de uísse Com o dedo Jogando no chão No peito Seu lado vazio E o seu nome Escrito na palma da mão As portas do parça Abaixando o garçom Dando toque Já vamos fechar Não sei se me faço Desfundo Ou se invaso daqui Procuro outro bar A chave do carro Na mesa O iPhone Na mão quase sem bateria É desse jeito Todo dia E aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Andando de boca em boca De copo em copo E um dia por vez Pensando na volta Motivos não faltam Meu Deus o que você me fez Tirando o gelo Do copo de uísse Com o dedo Jogando no chão No peito seu lado vazio E o nome escrito Na palma da mão As botas do bar se abaixando O garçom dando toque Já vamos fechar Não sei se me faço Desfundo Ou se invaso daqui Procuro outro bar A chave do carro Na mesa O iPhone Na mão quase sem bateria É desse jeito Todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Aí eu vou sofrer Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Bebendo eu vou ligar Bebendo eu vou ligar A gente tem brigado tanto E você não sabe o quanto Tô sofrendo por aí Com essa sua indiferença Toda vez que eu te encontro Quer fugir de mim Eu sei que eu te magoei Troquei o seu amor Por uma ilusão Eu fui em busca de um desejo De alguém que desprezou Meu coração Eu sei que não mereço Seu perdão Mas quero outra chance Pra me declarar O estrago que eu causei No seu coração Eu posso consertar Vem cá que eu dou beijinho Aonde tá a dor dói Vem cá que eu faço cafuné Pra você dormir Podemos bagunçar Embaixo dos lençóis Eu faço tudo Pra te ver sorrir E quando amanhecer Levo café na cama Com um buquê de rosas Diz que eu sei que você ama E aí vem Esse é meu convite Pro final de semana A gente tem brigado tanto E você não sabe o quanto Estou sofrendo por aí Com essa sua indiferença Toda vez que eu te encontro Quer fugir de mim Eu sei que eu te magoei Troquei o seu amor Por uma ilusão Eu fui em busca de um desejo De alguém que desprezou Meu coração Eu sei que não mereço Seu perdão Mas quero outra chance Pra me declarar O estrago que eu causei No seu coração Eu posso consertar Vem cá que eu dou beijinho Aonde tá a dor dói Vem cá que eu faço cafuné Pra você dormir Podemos bagunçar Embaixo dos lençóis Eu faço tudo Pra te ver sorrir E quando amanhecer Levo café na cama Com um buquê de rosas Que eu sei que você ama E aí vem Esse é meu convite Pro final de semana Esse é meu convite Pro final de semana Esse é meu convite Pro final de semana Isso é meu convite Toquinha CDs O moral de Alagoinhas Goste das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a fundo Você é o defeito Que eu gosto de ter Se for pra errar Tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração só precisa saber Que hoje eu tô com você Coração não precisa saber Que hoje eu tô com você Vem com o puro chá Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração não precisa saber Que hoje eu tô com você Coração não precisa saber Que hoje eu tô com você Eu tô com você Música 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 Legenda Adriana Zanotto